Cara aluno, seja bem-vindo à disciplina de Química. Para começo de conversa na nossa disciplina, eu vou aproveitar os primeiros minutos dessa aula inaugural para apresentar a estrutura geral da nossa disciplina, que contém 14 aulas. Então, nessa apresentação geral, eu organizei os principais conceitos na forma de um esquema que eu quero compartilhar com você agora. Então, a Química, ela versa sobre a matéria e as suas transformações e o nosso estudo vai ser feito de forma a contemplar inicialmente os átomos que estão organizados na tabela periódica. Na sequência, nós vamos falar de ligações químicas, ou seja, como que os átomos se combinam entre si, por que que eles fazem isso. Na sequência, nós vamos aproveitar as ligações químicas para estudar os materiais e as suas propriedades. E, por fim, nós vamos estudar como alguns materiais se transformam de forma natural ou induzida pelo homem por meio de reações químicas. Na nossa disciplina, nós daremos atenção especial às reações químicas que envolvem transferência de elétrons ou as reações eletroquímicas. Há um fluxo de ideias e de conceitos que é interessante que você perceba desde já na nossa aula inaugural, que envolve o começo da disciplina estudando aspectos microscópicos da matéria, que são os átomos, depois as ligações químicas, os materiais e, por fim, as reações químicas. Então, num conjunto de 14 aulas, nós esperamos passear com você por este conteúdo que, de alguma maneira, ajuda a introduzi-lo no mundo da química. O que eu queria sugerir para você é que a gente adote uma estratégia consistente ao longo das aulas dessa disciplina para que você aprenda da melhor maneira possível. A primeira dica que eu deixo a você é a videoaula. Por exemplo, como essa videoaula. É importante que você assista e anote todas as suas ideias, dúvidas, num papel, num caderno e os slides estarão à sua disposição para que você os consulte e faça as anotações durante a videoaula. E, claro, que a videoaula pode ser assistida mais de uma vez. Você também tem que ler alguns conteúdos de textos e livro-textos ou conteúdos que nós vamos disponibilizar por meio de hiperlinks de forma que o conteúdo da videoaula tenha algum desdobramento. Ou seja, que algum detalhamento seja buscado após os comentários gerais oferecidos a cada videoaula. E, por fim, não menos importante, temos que fazer exercícios. Temos que treinar. Temos que verificar se tudo aquilo que foi explicado e entendido, se você consegue traduzir isso, por exemplo, ao resolver exercícios. Então, a gente vai oferecer algumas listas de exercícios ao longo das aulas de forma que você vai conseguir verificar se você efetivamente compreendeu os conteúdos que foram apresentados. Nesta aula aí, em específico, nós vamos começar com os átomos. E a primeira abordagem que eu vou oferecer é uma rápida apreciação histórica da evolução dos modelos atômicos. Depois, nós já vamos fazer também uma rapidíssima apresentação da tabela periódica, porque ela é um material fundamental para os químicos. Então, a tabela periódica aparecerá hoje e ela visitará a nossa disciplina por várias outras aulas, de forma que você vai ganhar alguma intimidade com a tabela periódica. E nós vamos, por fim, comparar o que há de diferente entre átomos de elementos químicos distintos. Então, os átomos têm estruturas que são comuns, partículas comuns, mas os átomos de diferentes elementos químicos apresentam, certamente, algumas diferenças que vão ser exploradas. Então, o foco conceitual da aula de hoje está centrado nos átomos e nos elementos químicos. Vamos começar a nossa discussão sobre o átomo pensando em como a ideia de átomo evoluiu com o tempo. Então, há muito tempo atrás, desde a Grécia Antiga, já havia alguns pensadores que diziam que a matéria era formada de partículas indivisíveis. Existem minúsculas partículas que não poderiam ser divididas e essas partículas receberam o nome de átomo. Essa ideia, ela venceu muitos séculos e este modelo foi trazido novamente à tona como uma forma de explicar a matéria por Dalton. Então, no começo do século XIX, lá por 1800 e pouco, ele propõe que a matéria é formada por partículas indivisíveis. Agora, o interessante de se notar, quando a gente faz uma apreciação histórica, é verificar que foi necessário mais de 100 anos para que no começo do século XX, esse modelo da partícula indivisível sofresse uma primeira alteração. E essa alteração foi proposta por Thomson e o átomo passa a ser uma partícula que tem carga elétrica. Aí, depois de alguns poucos anos, e há uma aceleração da evolução da ciência, então, poucos anos, ainda no século XX, comecinho do século XX, Rutherford propõe mais uma alteração do modelo. O átomo não só é carregado, como ele contém um núcleo muito pequeno que concentra quase que toda a sua massa. E, por fim, nós temos dois últimos modelos, o de Bohr, que começa a explicar que a eletrosfera, onde estão os elétrons, não se organiza de qualquer maneira. E o último modelo, que é um modelo mais contemporâneo, que aí sim, ele já é muito mais vinculado à mecânica quântica e se beneficia, inclusive, de avanços da área da física. Então, a primeira evolução que ocorreu na virada do século XIX para o século XX, lá em 1900 e bem pouquinho, ou 1800 e muito, John Thompson, ou J.J. Thompson, faz um experimento, onde ele pega um tubo, esse tubo, ele tira todo o ar por uma bomba de vácuo e ele coloca placas que funcionam como eletrodos, então, é possível provocar uma diferença de potencial dentro desse tubo, que contém uma pequena quantidade de um determinado gás. E aí, ele estudou vários gases. O que ele percebeu é que, ao acionar o dispositivo elétrico e colocar energia elétrica dentro desse tubo, surgia um raio, que ele chamou de raio catódico. Mais interessante, ele coloca nesta parte do tubo um outro sistema com placas carregadas e ele percebe que a placa positiva gera um desvio dos raios catódicos, ou seja, o raio catódico que vinha paralelo à tela, ao passar por placas carregadas, ele se desvia em direção à placa positiva. Com esse experimento, e muito estudo, certamente, Thomson percebe que aquela bola indivisível de Dalton contém partículas e partículas carregadas negativamente. E a partir daí, surge um modelo onde essa bola indivisível tem partes com cargas negativas. Um outro experimento muito importante, também no início do século XX, 1900 e pouquinho, feito por Ernst Rutherford, deu uma pista, uma evidência fundamental para a atual descrição do átomo. Aquela bola indivisível e com elétrons possui um núcleo muito pequeno e uma grande eletrosfera vazia. Ou seja, se você parar para pensar em como é o átomo atualmente, o núcleo, se ele for mais ou menos comparável com o tamanho de uma azeitona, os elétrons orbitam ao redor dessa azeitona, ocupando o volume de um estádio de futebol. Essa é uma proporção aproximada da atual descrição do átomo. Agora, como isso foi descoberto? Rutherford pegou uma fonte de partículas alfa, então veja que nesta época, estudos com radiação começaram a ser feitos em outras áreas, e ele bombardeou uma folha de ouro com partículas beta. Bom, se a partícula de ouro é composta de átomos de ouro e sólidos, um sólido, uma bola indivisível, a expectativa era que essas partículas alfa batessem na placa e voltassem. E ele percebeu que a cada 10 mil partículas, uma ou outra sofriam desvio. A maioria passava direto pela placa de ouro ou sofriam pequenas variações de trajetória. E isso só pode ser explicado ao assumir que o átomo contém núcleos pequenos comparado com o seu tamanho total. Então as partículas alfa, que estão representadas por setas pretas, passam na sua maioria sem alteração de trajetória. Algumas poucas, por exemplo esta aqui, que bate, encontra um dos núcleos, volta como se esperava se o átomo fosse uma partícula indivisível. Então veja, a partir deste experimento, ficou provado que o átomo não é uma grande bola de bilhar indivisível com carga. Ele contém um núcleo muito pequeno. Então a descrição do átomo ganha, em poucos anos, dois componentes conceituais novos. O primeiro, você tem carga no átomo, então essa bola não é indivisível. E segundo, o núcleo é muito pequeno em comparação com todo o tamanho do átomo. Mais alguns anos foram necessários para a explicação de como os elétrons se organizam na eletrosfera. Bohr faz uma primeira proposta. A proposta que ele faz, já envolvendo contribuições da mecânica quântica, consideram que os elétrons que estão ao redor do núcleo, e o núcleo já se sabia nessa altura que era positivo, esses elétrons só podem ocupar órbitas permitidas. Eles não podem ocupar qualquer lugar desse espaço em volta do núcleo. E por fim, juntando todas essas informações, a gente chega hoje numa descrição do átomo bastante interessante. Então o núcleo, ele é positivo e concentra praticamente toda a massa do átomo. Ele é positivo porque a gente sabe que lá no núcleo existem prótons e nêutrons. Os prótons são positivos e por isso a gente coloca um sinal de mais. Os nêutrons não têm carga e a gente deixa com um zero. A gente sabe que para cada átomo, você pode ter uma quantidade específica de prótons no seu núcleo. E esta quantidade de prótons é uma informação importante para a gente saber nomear a qual elemento químico esse átomo pertence. Então você tem uma informação importantíssima chamada número atômico que é a característica fundamental dos elementos químicos. É como uma espécie de RG ou CPF do elemento químico. Cada elemento químico tem um número atômico específico e particular. E esse número atômico está associado à quantidade de prótons no núcleo. Outra informação importante é o número de massa. O número de massa que é representado pela letra A soma as partículas que efetivamente têm massa no átomo. As partículas que têm mais massa no átomo são os prótons, por isso o número atômico e os nêutrons. Então essa soma é uma boa maneira de se estimar a massa do átomo. E além do núcleo que contém prótons e nêutrons, nós temos a eletrosfera. E na eletrosfera nós temos elétrons que são partículas carregadas negativamente, aquelas do raio catódico. E você tem o elétron com uma massa muito, muito pequena quando comparado com as demais partículas. Por fim, cabe lembrar que átomos são eletricamente nêutrons. E daí nós tiramos uma conclusão importante. A quantidade de prótons no núcleo é igual à quantidade de elétrons na eletrosfera. Vamos tentar agora traçar uma comparação das partículas subatômicas, ou seja, quais são as partículas que formam os átomos, sejam elas no núcleo ou na eletrosfera. Então nós temos o elétron, o próton e o nêutron e a gente pode começar fazendo uma comparação em termos de massa. E aqui de propósito eu apresento a massa em gramas só para nós percebemos que o valor é muito baixo. Então você tem massas da ordem de algum número elevado a 10 a menos 24 ou a menos 28, ou seja, esses números são muito, muito pequenos. Então usar grama para medir essas massas não é uma unidade apropriada. Então nós podemos usar uma massa relativa e a gente utiliza na verdade a unidade de massa atômica e eu posso assumir que então este valor aqui vale uma unidade de massa atômica aproximadamente e aí sim fica fácil verificar o seguinte. A massa do próton que vale 1 e a do nêutron que vale 1 são comparáveis e quase 2.000 vezes maior do que a massa do elétron que é 0,00055. Então essa informação com massa relativa revela de maneira mais evidente que prótons e nêutrons concentram a massa do átomo. As cargas nós já vimos, então o elétron tem carga menos 1, próton mais 1 e o nêutron tem carga 0. E a simbologia, o que é algo fundamental na nossa disciplina, como que eu condenso todas essas informações de uma maneira clara, objetiva e rápida. Eu posso, por exemplo, usar os símbolos que eu elenco nessa última linha. O elétron, o próton e o nêutron. Se eu quiser revelar a massa, eu coloco no número acima, 0 e a carga eu coloco numericamente embaixo. Então para o elétron fica 0, menos 1 e E. Eu sei que a massa é praticamente 0, a carga é menos 1 e E representa o elétron. Se eu quiser ser mais sintético ainda, eu ponho um E-. Para o próton, eu posso colocar então que a massa é 1, a carga é mais 1 e a letra P que representa prótons. ou se eu quiser ser mais sintético ainda, P+. E por fim, o nêutron, 1, 0, porque o nêutron não tem carga, a letra N ou ainda N0. Essa é a simbologia bastante útil para que as explicações na disciplina de química fiquem mais objetivas. A tabela periódica é uma forma de organizar todos os diferentes elementos químicos. Então os átomos desses elementos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Porém, a quantidade de prótons no núcleo vai fazer variar os elementos químicos que nós conhecemos na natureza. A tabela periódica, ela tem uma certa simbologia e é sempre importante verificar como a informação está apresentada. Sempre haverá uma legenda. Na tabela periódica que nós vamos usar durante a disciplina, os autores colocam o número atômico na parte de cima, então isso revela a quantidade de prótons, o símbolo do elemento químico, seu nome e a massa atômica, que a gente já sabe que é a soma de prótons mais nêutrons. Além disso, os elementos químicos se organizam nessa tabela de acordo com suas propriedades químicas. E nós vamos verificar isso com cores azul, vermelho, amarelo e laranja. O azul são gases e não metais, os vermelhos são metais, o amarelo, os elementos em amarelo são metais de transição, lantanídeos e actinídeos, e os laranjinhas são semimetais. Isso nós vamos falar ao longo das próximas aulas. E aqui está ela, a tabela periódica, com as cores, com as informações que eu mencionei, e é muito importante que a gente se habitue a consultar a tabela periódica sempre que for estudar química, ou sempre que eu precisar de informações sobre os átomos dos diferentes elementos químicos. Aqui, para fechar a nossa primeira videoaula, eu vou trazer alguns exemplos de elementos que são bastante famosos, e nós vamos trabalhar com aquela simbologia que eu acabei de apresentar. Então veja, para o hidrogênio, que tem número atômico 1 e massa 1, a representação fica 1, 1, H. Então é importante lembrar que aqui está a massa atômica, aqui está o número atômico, que é o Rg do átomo, então sempre que o átomo tiver um próton no seu núcleo, eu sei que é o elemento químico hidrogênio, então eu sei qual é o elemento químico a que esse átomo pertence. E usando esse mesmo raciocínio, aqui está um lembrete de como essa simbologia é utilizada pelos químicos, eu vou agora ler os outros elementos químicos, já fazendo a informação do número de massa, do número atômico e do símbolo químico. Então vamos lá, massa do hidrogênio 1, número atômico 1, símbolo H, para o hélio, eu tenho 4 de massa, 2 de número atômico e o símbolo HE, o oxigênio 16 de massa, 8 de número atômico, símbolo O, por fim o sódio 23, 11 de número atômico, símbolo Na, e o silício, massa 28, número atômico 14, símbolo Si. A gente agora termina reunindo toda a descrição dos átomos desses elementos químicos, em termos de número de massa, número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. Então, para o hidrogênio, eu tenho massa 1, número atômico 1. Se o número atômico 1, o número de prótons, eu já sei direto, é 1. Se o átomo é um elemento neutro, se ele tem uma carga positiva no núcleo, ele tem um elétron na eletrosfera. E, se a massa é 1, prótons mais nêutrons tem que dar 1. Então, o núcleo do hidrogênio não tem nêutrons. Repetindo esse mesmo raciocínio, a massa é 4, número atômico é 2, por causa do hélio, então tem 2 prótons no núcleo, 2 elétrons na eletrosfera. E, se a massa é 4, a soma de prótons mais nêutrons tem que ser 4. Então, eu chego à conclusão que o átomo de hélio tem 2 nêutrons no núcleo. Seguindo esse raciocínio, você pode fazer agora e descobrir a composição do átomo de oxigênio em termos das partículas atômicas que fica igual a 8, 8 prótons, 8 nêutrons, 8 elétrons. Para o sódio, você vai ter 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. E, finalmente, para o silício, 14 prótons, 14 nêutrons e 14 elétrons. Nessa videoaula inicial da disciplina, a gente trabalhou melhor a evolução dos conceitos que nos ajudam a entender o átomo, fazendo uma apreciação sobre a evolução histórica do modelo atômico e, na parte final, já trabalhamos com a tabela periódica para diferenciar átomos de vários elementos químicos. Na próxima videoaula, nós vamos nos dedicar um pouco mais a entender como se organiza a eletrosfera. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri